Música Mas então a puxação de saco Devando e caminhando até o programa Boa noite Brasil Estamos começando mais um programa 10 e 1 mil Eu tô aqui com Arnaldo Sacomani A simpatia a serviço da população Leão Lopo Eu tô aqui com a Nádia Haddad Que tá mais parecida com a Monalisa Monalisa O rosto de Monalisa Olha que lindo E o Porpetone Que faz tempo que não parecia Desce o Pitirini Posso começar o programa? Pode Por que você está proibido De me imitar lá na praça? Estou te proibindo É um sósia meu que te imita Eu tô te proibindo O que é isso? Vou te processar Não faz isso não Vou te processar Você não vem me processar É cair de louco É pão E vem aí o Robson Araújo Vem a primeira Você faz a festa em todo o Brasil Vem mostrar seu talento É dez ou mil É dez ou mil Tá bom, Robson Tudo certo em você? Tudo bem Você é de onde, Robson? Eu sou de Caldeirão Grande, Bahia Mas tô morando em Quixabeira Você é de... Mas... Tá o quê? Tô morando em Quixabeira Quixabeira fica em que estado? Bahia também Bahia? Tá Bahia, Ivan Bahia! Tá ficando lento Rumora demais Tá Bahia, Ivan Agora me de acordo O que que você vai fazer aqui? O que que você vai fazer? Então, esse aqui é você É, mas... Que horror Igualzinho Ficou bonito Tem certeza? É, essa aqui foi uma caricatura Que eu fiz com os dedos Muito bom E sua homenagem Eu sei, eu gostei Mas por que que tá aquele dentão assim? Erradinho Ah, eu não sei Você era antes assim Caricaturas Eu sei, mas o meu dedo Você não fica pra fora? Ah, quer dizer o quê? Se ele me ver de cueca Ele vai pôr o quê pra fora? É verdade É, ficou bonito Bahia, gostei É mais bonito que eu não sei O que que você vai fazer com essa tita aqui agora? Então, eu vou fazer um pôr do sol Tá Com os dedos Vamos lá Mestre Bicho Muito bom Vai lá, vamos ver Lá vem o baiano Ah, é Espacito Olá Olá Uuuuuh Para que te acorde Se não estás comigo Despacito Quero desistir Despacito Firmar as paredes De tu laberinto E fazer de tu corpo Tudo manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quero ver bailar tu pelo Quero ser tu ritmo Quero ensañes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Vamos sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta promover tus gritos Oh, lobo Oh, lobo Oh, lobo Oh, lobo Se depender Aí, oh Legal, caralho Muito bom Muito bom E a caricatura Você não vai levar embora Não, que é minha, tá? Não, assim O que você fez pra mim É minha E a minha Cabeção Você dá quanto pra ele, Léo Lobo? Você dá dez ou dá mil? Eu tava vendo ele fazendo uma coisa Eu falei Isso aí vai borrar tudo Vai ficar um horror Gente, ficou lindo Mil pra vocês E eu quero esse quadro Que você fez pra mim também Oh, oh, oh Vai estagar o quadro, diabo Depois vocês me lembram Que eu vou matar essa mulher Mas não deixa eu esquecer Lembra que eu vou ter que matar Você mais tarde Olha, olha Mas vai ficar assim Vai ficar com uma lembrança Uma cagada aquela vez Vai lá Vai ninguém Dá de andar De dez ou mil? É tão difícil a gente avaliar a arte Porque depende tanto, né? Do olhar do outro Mas eu achei o máximo Parabéns Você é maravilhoso, mil Vamos lá Pelo Petone Bem, aqui é o Tantena Tudo bem, Ratinho? Tantena Eu tô sem gasolina, velho Tô sem gasolina A barbaridade Tá de brincadeira Esse candidato é o senador Pra resolver Tá de brincadeira Eu quero saber onde tem posto Eu quero perguntar o Anseize Onde tem posto Meu Lobo Alguém tem posto aí atrás? Por que eu não preciso Abastecer, velho? Eu preciso Alguém tem posto aí atrás, Décio? Tá de brincadeira, velho Eu quero pôr gasolina, velho Os caras ficam pedindo aumento Eu já tô sem papel gênico em casa Tô limpando na cortina Uma barbaridade Tá de brincadeira essa greve Os caras tão pedindo pra baixar o preço do pedágio Tão pedindo o show da Sula Miranda Tão de brincadeira Tão pedindo pra baixar o preço das piscate de Ribeira de Estrada, velho Que barbaridade Tá de brincadeira essa greve Dez ao vivo Você não pinta como eu pinto Mas eu vou te dar nota a mil, velho Muito bem Que é o seu pinte nele? Muito bem Dá pra você sair um pouco da frente do quadro, Robson? Ih, agora melhorou Vira aqui pra você Eu, eu, eu Ele estragou meu quadrinho Tá bom É mil, Brasil É mil, é mil, é mil Vou matar você de poder Não esquece que eu tenho que te matar, tá? É mil, é mil Arnaldo Sacomano Ah, meio sem graça, né? Achei Ah, sei lá O cara falou aí Pintou, não sei o que aí Mas, enfim É mil pra você Muito bem Tchau, Robson Um abraço Obrigado pelo quadro Eu queria que você mandasse um alô pra minha mãe Maria de Binho Dona Maria, um beijo grande pra você Obrigado Valeu Ronaldão é afeito Ronaldão Tudo bem, Ronaldão? Tudo bom, tudo ótimo Tudo certinho O que você vai fazer, Ronald? Vou cantar um Tim Maia, né? Tim Maia? Você já é músico profissional? Sou músico profissional já Já é profissional Ronaldão Eu gostei do seu mulher Gostou? Eu não sei se é o mulher do Che Guevara Ou é o mulher da Esso? Esse aqui não É do Ronaldão mesmo, gente É teu mesmo? É Se fosse vermelho era outro Bonito, bonito, eu gostei Gostou? Eu bonito Olha aqui Você começou há muito tempo Trabalhar com música Você é da onde? Sou de Santos Santos? Tá aí, ó Vamos lá Vamos lá Ronaldão de Santos Alô, Santos Alô, Santos Alô, Santos Todo mundo conhece o Ronaldão lá Eu quero estar junto a ti Pode o meu dono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Eu quero estar junto a ti Meu amor Trago esta força Eu trago esta força Para me dar Para me dar Eu trago esta força Para me dar O meu amor E hoje o céu está tão lindo Leo, Roberto, 10 ou mil Olha, é preciso muita coragem, né? Eu vim cantar essa música aqui na frente do produtor E uma música do Tim Maia que é... É, o Arnaldo Sacomano é produtor dessa música É, exatamente Ele todo o CD do Tim Maia Eu vi o Tim Maia cantar no estúdio ao vivo para mim ali Muito bem Então, aí é muita coisa Porque ele encerrou, quer dizer, o Tim Maia é definitivo, né? Mas você fez bacana, fez do seu jeito, não pareceu o Tim Maia Achei legal Mil A Nádia Dati, você dá 10 ou dá mil, Nádia? Ronaldão, apesar de você ter mudado um pouquinho a melodia Ficou muito bacana E é tendencioso Os cantores quererem imitar o Tim Maia E você não fez isso Parabéns, meu Vamos, Petone, quem vem lá? Amapola Lindíssima Amapola Sai pra lá Esse é o auditório Esse é o auditório do Ratinho do Brasil Eu queria dizer Esse é o... Eu tô surpreso que liberaram o Lula pra cantar aqui Eu sei que isso é indulto, que negócio é esse? Mas o Lula cantando Tim Maia, eu nunca vi Aliás, Tim Maia faltou várias vezes no meu programa Novidades Por isso, no meu programa não canta mais O Tim Maia no meu programa não canta mais Então, pra você, eu dou nota mil Eu acho que o Ronaldão se deu muito bem em fazer essa leitura diferente, né? Do Primavera O arranjo é o mesmo e tal Mas você fez a tua leitura e tal Eu só achei um pouco de falta Quer dizer, já que você saiu tanto do Tim Maia De quando você chega no final de frase Mas isso é questão muito pessoal Cada um pensa de um jeito Quando você chega no final da frase Segurar a nota certa E ficar nela Não ficar subindo e descendo Meio tom acima, meio tom abaixo Sabe? Deixa a gente meio confuso Principalmente numa música que a gente já ouviu com Tim Maia Mas, sem dúvida, é mil Arnaldo Sacomano Produtor dessa música Então, amigo Você não cantou essa música Você declamou ela Você falou a letra Você não colocou Não, falando sério Toda a beleza da melodia Você guardou pra você E não mandou pra gente aqui Então é dez Muito bem, valeu Radão Um abraço, Radão Prazer te conhecer Um abração forte Muito bem Mas eu, de certa forma, concordo com você A música é tão bem feitinha Que de repente as pessoas Eu sempre falo pra cantores O Marquinhos O Marcos Zimmer O Marcos Zimmer Quando eu começo a cantar Eu brinco Eu já brinquei muitas vezes Com ele, meu amigo Porque ele começa a cantar uma música E ele canta maravilhosamente bem Chega uma música Ele quer mudar a música O cara treinou pra cacete Vai mudar a música Do cara Renato Rocha Vem cá Rocha é da onde, Renato? Sou de Sorocaba, Ratinho Sorocaba aqui do lado Do ladinho Lá da terra do meu amigo O Kima E a galera da Vanessa também lá Você é locutor de uma rádio? Isso, da Band FM lá de Sorocaba Band FM lá de Sorocaba Beleza Você gosta de cantar nas horas vagas? Sou cantor Toco o cavaquinho, o violão Te apresento nas noites também Nas horinhas vagas Não, eu sou palmeirense Não vai, graças a Deus É isso, gente Todo, todo cara que toca cavaquinho Devia ser corinthiano Porque é um homem que a gente tem É um gemado de tocar, né? Muito bem Você faz imitações também? E aqui você vai cantar? Você tenta fazer algumas imitações Então vai lá Faz o que você quiser Vai Alô, alô Salve, salve Sua senhorinha Quem tá falando? Silvio e Luiz E gente Não tá fácil pra ninguém, hein, gente Cheguei pro meu netinho Falei pra ele Filho O que você quer ter Quando você crescer? Ele falou Ah, quero ter muito pelo Pelo, pelo, pelo Falei Mas por que, nego? Ele falou Não, minha irmã tem um pouquinho Sustenta a família inteira, né, nego? É uma brincadeira Daqui a pouquinho Tem o programa do Dateira também Olha, se o programa é meu Me dá aí, ô Me dá aí Me ajuda aí, ô Que câmera que eu tô? A dois? É uma brincadeira Olha, chegando pra mim Agora aqui a notícia Que Essa gaquina É uma brincadeira Essa gaquina Inventaram uma máquina Que pega ladrão Colocaram lá em Sorocaba Em 30 segundos A máquina pegou Mil ladrões Trouxeram pra São Paulo Em 30 segundos A máquina pegou 10 mil ladrões Aí foram inventaram E colocá-la em Brasília A casa do prélio Não tarda Tanto o Petro Quanto o Porpetone Parabéns Você foi raçudo E muito competente Mil Porpetone Beleza, Ratinho? Aqui é o Casa Grande Consequentemente Beleza? Casa Grande Eu tô mais empolgado Hoje que o Fábio Assumpção Voltando à balada, né? Tô feliz de estar aqui No seu programa Uma alegria muito grande Consequentemente Vocês sabem disso É uma alegria vir no Ratinho 10 ou mil Não é verdade? A gasolina A gente não sabe se tá 10 ou se tá mil É com essa confusão Me pergunto o que eu acho Que o Brasil vai trazer na Rússia Espero que traga vodka, né? Vai fazer o que na Rússia? Traz vodka, né? Ninguém quer saber do Exa Justo soco Consequentemente Mas achei um grande imitador Gostei o Milton Neves Da Atena Consequentemente Passou um gnomo ali Então o que eu queria dizer pra você Nota mil pra você Consequentemente Desce o pedireiro aí Olha, Renato Quando você começou com o Silvio Luiz Eu achei que Bom, isso é uma coisa Que você não pode inventar Faltou grave pra caramba, né? Porque você sabe que O grave do Silvio Luiz É estado de coma É O grave dele O cara já tá E ele também parece o iogurte De tão acento, Guilherme Mas é um grande cara Quem falou pra você? Eu não gosto dele Eu tô falando Porque eu sou amigo dele Eu sou amigo dele Eu não sou amigo Sou amigo Sou amigo Nossa senhora Quero mandar um grande abraço Eu adoro iogurte Eu também Mas você sabe Eu podia até pensar Em dizer não Aí então não foi legal E tal Mas pô Fazer um santista roxo Como o Milton Neves Sempre tentando ficar dentro do armário Porque ele não quer dizer que é santista Então ele fica no armário Ele fala que é atlético Pra não falar que é santista É, ele fala que é atlético mineiro Você que tem que sair do armário Não enche o saco Você que tem que sair do armário Eu tô no armário Mas então Você conseguindo fazer Milton Neves Cantando em Lu Palmeiras É mil Muito bem Arnaldo Sagomar É, o que é legal É que veio um imitador Com um texto bacana Porque normalmente os imitadores Vêm com um texto ruim O seu é muito bom O meu da Pegaladão É ótimo É mil pra você Muito bem Um abraço querido Obrigado Um abração Obrigado Um abração Parabéns Renato Os grandes vieram do rádio Nunca se esqueçam disso Obrigado Todos os grandes artistas Vieram do rádio Tá bom Muito bem Tril da Roça Vem pra cá o Tril da Roça Muito bem É o Zé da Roça Zé da Roça É a Rosa da Roça E a Lina da Roça Tá bom Aguenta um pouquinho Aguenta um pouquinho Zé da Roça Você é jardineiro, Zé da Roça? Eu sou jardineiro E hoje E hoje Quem essas moças Tá com você? A mulher Essa é minha filha E essa aqui é minha irmã Muito bem E você gosta de cantar E compor também? Tem bastante música também Já compôs bastante música? Já tem bastante música Alguma fez sucesso? Não Tá na internet aí Tá na internet Então nós estamos igual Nós dois Eu já fiz um monte de música também Que tá Ninguém prestou atenção Mas tudo bem Você canta em festas E evento não Canto Canto é nicarapicuida E aqui você vai cantar o quê? A gatinha maiosa Gatinha maiosa Conheci ela Comecei a namorar No que uma casa Mubilei pra namorar Mas eu sabia Que nada me rolava Mas mesmo assim Continuei a te amar Comigo Me dá chaminha, meu bem Me dá chaminha Me dá chaminha Me dá chaminha Porque ela é minha gatinha Me dá chaminha Meu bem Me dá chaminha Me dá chaminha Porque ela é minha gatinha Me dá chaminha Me dá chaminha, meu bem Me dá chaminha Desce 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 Você não gostou da chaminha? Ainda bem A primeira providência que tem que fazer É transformar esse raio desse gato em tamborim Depois a gente vê o resto Pelo amor Ah, ratinho Sérgio Maranh Do iê iê Do iê iê Eu gostei A Xana A Xaninha A Xaninha é a sua gata É a gatinha Quando chove Como é que fica a Xaninha? A Xana molhada E ela é peludinha, Xaninha? É peludinha É peludinha Peludinha Ele não gosta da Xaninha Ele não gosta da Xaninha Você viu que ele gostou Ele não é chegado Eu sou chegado Ah, iê iê Mas o mundo, gente Muita gente não gosta do O mundo está dividido O mundo está dividido Muita gente não gosta do iê iê Muita gente não gosta do glu glu O glu glu Nunca vai ser o iê iê Mas o iê iê Pode ser onde é o glu glu Então, gente Vamos se conscientizar E falar glu glu Iê iê É dez ou mil? Olha, pela cara de pau Você trazer essas paniquetes aí Eu vou dar nota mil Muito bem Nada é nada O conjunto da obra é sensacional A Aline morrendo de vergonha Do que ela estava fazendo A Rosa te estribuchando lindamente Com a mesma dancinha E eu achei o máximo Essas letras de duplo sentido Engraçadinhas, inocentes São bacanas Eu gostei, mil Leola Bo Olha, eu gostei principalmente Do jogo de cintura Não Da Xana não gostei muito não É o seguinte Eu gostei do jogo de cintura Do jogo de quadril da Rosa Adorei E também o jeito Como você chama a Xaninha O jeito carinhoso, né? Achei bonitinho É, eu vou dar mil Muito bem Arnaldo Sacrobras Ah, eu não entendi o Décio Estava acontecendo um momento único Na televisão brasileira Aqui As suas dançarinas são demais Mas demais Estou falando sério E a música É muito boa da Xaninha Adorei Pô, você é o dono da Você é o dono da música Fiorentina Você é que inventou isso Eu que gravei com muita honra E você podia fazer isso com a Xaninha Eu vou falar com o Tiririca Para a gente gravar a Xaninha Agora Mil para você e as bailarinas Tchau, Aline Tchau, Zedão Depois você fala com o Arnaldo Para colocar o Tiririca Para gravar a Xaninha Ele não gosta muito Mas ele vai sair a gravar Vem aí, Tereza Mota Vem aí A Xaninha faz a festa Em todo o Brasil Vem mostrar seu talento É dez ou mil É dez ou mil Muito bem, Tereza Você já é cantora, Tereza? Você tem cara de cantora Você é da onde, Tereza? Eu sou da Moca Aqui de São Paulo Mas moro em Jaú Jaú Você mora em Jaú hoje Mas nasceu na Moca? Nasci na Moca Centro-oeste paulista Eu vou cantar Mania de Você Mania de Você É uma música Deve ser uma música Você já fez homenagem A Elis Regina Me contaram? Já, já fiz um show Em homenagem a Elis Regina Com dezesseis músicas No teatro lá de Jaú Mas aqui você vai cantar Mania de Você? Vou Vamos ver então Vai lá Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Uma olhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucura A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de Você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar Muito bem Eu pergunto agora pro Leão Lobo Você dá dez, dá mil Então Eu não gostei tanto Eu imaginei que eu fosse gostar mais de você cantando Entendeu? Mas de qualquer forma Essa música é bacana Você é muito charmosa Funciona muito no vídeo Que eu tava olhando aqui Vou dar mil Nadia Haddad Talvez tenha faltado um pouco de explosão Mas eu tenho uma voz pequena Porém tão forte e charmosa Que ficou bacana sim Você é muito bonita Meu Porpetone Ratinho, só deixa eu falar do meu canal no Youtube Alexandre Porpetone no Youtube E Alexandre Porpetone Humor no Facebook Pois também Eu vou chamar o presidente pra falar aqui Chama o presidente Primeiramente Boa noite A todos vocês Bom brasileiro do Brasil Conversar lá no way Com todos vocês A situação está tranquila O Brasil está sob controle Sob controle dos caminhoneiros Mas está sob controle Está tudo tranquilo Não há o que temer Não há o que temer Eu só peço para os caminhoneiros Muito obrigado Leão Lobo Pessoal todo Caminhoneiros que liberem O meu carregamento de Botox E de azulzinho Que está aí no meio Por favor Eu gostaria que liberasse Gostaria de pedir pra todos E dizer a todos Que você me lembra Marcela Muito bonita Obrigado Agora é muita areia Para o caminhãozinho de vocês E lhe dou por isso Nota mil Com louvor Sua vez Dércio Pedirinho Olha Tereza Quando você chegou E falou que era da Moca Eu achei que Você me ia cantar Uma tarantela Sabe Eu fiquei esperando Uma tarantela E o funicular Que você cantasse E no fim Você veio com mania de você Com um manto aí Resposta dos metais Assim Marcando o tempo Que legal É mil Que eu vou falar Arnaldo Sacobar Então Com todo o respeito Difícil uma candidata Como você Que nem é fabulosa E nem é ruim Uma candidata mediana Quando a candidata é mediana A gente Não tem um 50 Aqui pra dar 10 ou mil Então Mil Muito bem Obrigado querida Obrigado Tereza Um abraço Obrigado Um abração Obrigado Obrigado Um abraço